Quer dizer que eles fizeram aquele suspensezinho do... Ah, tem que falar um negócio aqui, senão o pessoal fica puto comigo. Merde, estetudo, os fãs de chás! Aqui quem fala é o Ogro. E nós temos o trailer da Season 5, a Season 5 que vem com aquele helicóptero safadinho, que passa perto do trem safadinho, explode coisa no estádio, o estádio fica pegando fogo, vem o helicóptero de novo. E agora a gente vai saber o que significa esse helicóptero, esse trem, esse estádio que explodiu, o que explodiu, quantos explodiu, quantas pessoas explodiram, o que rolou. Helicóptero, tanque, exército, armas, helicóptero, soldados. Está sendo hackeada a transmissão, está sendo hackeada a transmissão do armistício, a aliança do armistício. Nem fodendo. Caralho. Shadow Company. Caramba. Parece a voz do Jeff Bridges. Tá, falaram de uma terceira facção, né, o Shadow Company. Mostraram o estádio, mostraram a transmissão hackeada. É só isso, mas já vazou um monte de coisa, né, arma, facção, skin, já fizeram todo, já tem muita coisa, não tem? Ou não tem, não? É uma outra facção, tem uma outra facção. Além da aliança e do... Tem duas facções, precisa escolher duas facções. Agora vai ter uma terceira facção. Com mais pessoas, né. E tem mais armas, tem coisa aí? Ou não? Tem mais links, ou não? Tem duas armas que aparecem no vídeo. E estão especulando que vai entrar. A N94, isso que tem vez de snipes. Está tudo no vídeo, então? Esse vídeo aqui... Esse vídeo... Qualidade duvidosa? No blog da Activision, ó. No blog da Activision tem, ó. Rise of Shadow Company. Quer dizer, o surgimento da Companhia das Sombras. É... Um grupo de guerreiros, Tchirun, é... Emergem em Verdansk. Né? Seguindo o colapso do armistício. Aí nós temos aqui algumas skins, ó. Um Negan Barbudo, bonitão, ó. Fortão, porra. Vou usar esse aqui, hein. Barbudo, a barba. Aquela barba maravilhosa, ó. Skinzinha aqui de operador. Parece o operador padrão da coalizão. E essa aqui com a carinha de samurai, ó. Deve ser um japonês. O japonês gosta dessas coisas. Aí tem historinha do colapso do armistício. Ó. Mais skinzinhas. Que já foram apresentadas. Já colocaram aqui alguns nomes, ó. A Rose, inclusive, faz parte. Rose, Velican e Marcos Lerche Ortega. Legal. Tem mais coisas? Não vazou muito mais, né? Não vazou muito mais, né? Essa R é a nova. Essa aqui é a Galil, né? Da Rose. Qual a R? Essa R aqui? Qual a R? Essa aqui que tá na mão deles? Que o pessoal tá especulando? Que é a N94? É a N94 essa aqui? Ah, especulações, especulações. E o Rifle Intervention Intervention é o sniper favorito aí. Meu sniper favorito do coração do Modern Warfare 2. Tô em live, tô falando com o pessoal aqui do chat, que, né, saiu o trailer, eles me falaram. Ô, ô, você já viu o trailer? É, mas aí a gente tá curtindo aqui agora. Se você estiver assistindo isso no YouTube, deixe aí nos comentários o que vocês acharam do clipe. E também dessas informações, dessas imagens que vem aí com três skins e também possíveis inserções de novas armas, novos modelos, né? A maravilhosa Shadow Company surgindo em Verdansk. Queremos ver esse estádio aberto, né? Queremos ver esse estádio aberto. Se eu colocar aqui minha data de nascimento, data do meu aniversário, será que libera um conteúdo para mim? Ah, agora tá em alta definição aqui, mais negócio, ó. Muito mais negócio. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Nossa, muito melhor, velho. Muito melhor. Muito melhor. Que isso, Blizzard. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Muito melhor. Muito melhor. Bom, deixem nos comentários se vocês gostaram do trailer, se vocês gostaram do novo tema. Já temos uma terceira facção, já temos prováveis armas. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Inclusive, estamos em live agora. Beijo do ogro. Até a próxima.